A Taça Brasil de Clubes de Futsal será realizada pela primeira vez em Francisco Beltrão e no próximo domingo o Cressol Marreco fará sua estreia contra a Associação Atlética Balsas do Maranhão, atual campeão do estado. O Ala Canhoto fala como está a preparação da equipe. A gente vem treinando bastante desde o começo do ano, sabendo dessa competição que é muito importante para a gente, numa pré-temporada de liga praticamente, ter uma competição forte já dentro de casa. Sabemos que, como falei, é uma competição forte, mas temos totais condições de sair campeão diante da nossa torcida, que sempre falei, a gente sempre foi muito forte aqui. Para Canhoto, o nível da competição servirá para a evolução da equipe, que nesta temporada joga pela segunda vez a Liga Nacional e também vai em busca de seu primeiro título paranaense. É um nível muito alto e a gente sabe que vai precisar do apoio em todos os jogos do nosso torcedor. Fica aí o convite para eles virem, já nesse domingo já começa, então fica aí o convite para todo o torcedor do Marreco, beltonense, para vir nos prestigiar e apoiar do começo até o fim. O recém-contratado Guina falou sobre a intensidade da competição, já que as equipes jogam quatro partidas em cinco dias. A gente sabe da intensidade que vai ser o campeonato, da dificuldade pela sequência de jogos, então a gente está se preparando forte, é uma equipe nova, então esse entrosamento demanda tempo, mas a gente está fazendo o máximo para chegar aí em uma boa qualidade e demonstrando aí crescendo no decorrer da competição. Apesar do pouco tempo de pré-temporada, Guina afirma que os treinamentos e os resultados nos amistosos mostram a qualidade do atual elenco. O jogo de abertura da Taça Brasil será entre Marechal e Minas, às 15 horas de domingo. No mesmo dia ainda jogam Joinville e Atlântico de Erechim, Corinthians e Goiás, e na última partida do dia, Cressol Marreco entra em quadra às 21 horas para enfrentar o Balsas.